Olha aí, para vocês que não conhecem a Praia do Joar, vou mostrar aqui um pouquinho da Praia do Joar. Eu estou aqui em cima de um telhado, né, de uma casa de praia, de um amigo aqui, fazendo o telhado dele aqui, reformando o telhado dele aqui, olha aí. Esse aqui é o telhado que nós fizemos hoje, ali é o Lago do Joar, e aqui vocês estão vendo a Praia do Joar, olha que coisa maravilhosa aí, olha. Viu? Praia do Joar, em Santarém do Pará, olha. Céu bonito, céu azul, quem não conhece e quiser conhecer, então vem para cá, para Santarém do Pará, tomar banho na Praia do Joar. Viu? E não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar os nossos vídeos aí. E olha essas imagens belíssimas da Praia do Joar, aqui em Santarém do Pará. Olha, olha que maravilha, né? Olha aí, olha que maravilha. Praia do Joar, Santarém do Pará.